Aula pública de hoje discute a relação entre Brasil e China. Neste programa, gravado na UFABC, no campus de São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Ana Tereza de Souza. Mestra em Ciências Sociais e doutora em Relações Internacionais, Ana Tereza é professora da UFABC. A partir dos anos 2000, as relações entre Brasil e China se intensificaram. As parcerias comerciais e estratégicas apontam como o projeto brasileiro de inserção internacional cresceu no período. De um lado, com um mercado de mais um bilhão de consumidores, a China é um polo de interesse da indústria e do comércio brasileiro. Por outro, o governo chinês afirma que a relação bilateral entre os países é dinâmica do ponto de vista econômico e político. Mas afinal, com as mudanças no cenário global e a nova orientação do Itamaraty com o governo Temer, a parceria entre os países continuará a crescer? Qual o futuro da relação bilateral entre Brasil e China? Para o Brasil, a China é a maior parceira comercial desde 2009. Só esse ano de 2017, 25% de tudo que o Brasil vendeu, tudo que a gente exportou foi para a China. Considerando dados de investimento, a China, de 2003 a 2017, pensou mais ou menos 235 projetos de investimento para o Brasil. Desses 235, pouco mais de 80 foram concretizados, gerando investimentos aqui no Brasil de mais de 45 bilhões de dólares. A China, nos últimos 30 meses, é o país que mais investe no Brasil. A China hoje é a maior investidora em energia renovável do mundo. E nem por isso ela deixa de olhar também para as fontes tradicionais, como é o caso do petróleo. Então, ela tem uma importância econômica muito grande para todo mundo e uma importância econômica muito grande para o Brasil. Quais são os interesses que envolvem essas relações? Do lado da China, há o interesse de garantir aqueles recursos que são necessários para ela dar continuidade ao seu processo de crescimento econômico. Então, o crescimento econômico é importante para a China, porque ele dá legitimidade ao governo chinês, ele ajuda a manter a estabilidade social do país. A China não tem todos os recursos que ela necessita para manter esse processo de crescimento. Nesse sentido, ela tenta assegurar no exterior esses recursos. Por isso, investimentos no setor de recursos naturais, no setor de energia, matérias-primas. Ela busca assegurar esses recursos para continuar a crescer. Ela busca assegurar mercados para suas exportações. exportações, principalmente de bens manufaturados e que, ultimamente, vêm paulatinamente aumentando o seu valor agregado. Ela busca assegurar mercados para que as suas empresas, hoje, importantes multinacionais, tenham origem na China, para que as suas empresas passem por um processo de amadurecimento. Então, os mercados emergentes, os mercados do Sul, eles são importantes para a China nesse sentido, porque eles apresentam possibilidades de desenvolvimento que ainda não foram completamente exploradas. E aí o Brasil aparece como um mercado importante, até sendo uma porta de entrada aqui para a América do Sul. Do lado do Brasil, quais são os interesses? O interesse do Brasil na China, a gente pode dizer que ele veio se intensificando ao longo do tempo. As nossas relações com a China datam já de muito tempo. A gente, desde a década de 70, reconheceu a China continental, a República Popular da China como sendo a representante do povo chinês, deixou de reconhecer Taiwan, e, a partir da década de 70, essas relações vêm avançando. No fim do governo Fernando Henrique, início do governo Lula, houve uma tentativa mais deliberada de construir com a China relações comerciais que pudessem ajudar a gente a diversificar as nossas parcerias de comércio exterior. Esse processo de diversificação das parcerias comerciais, ele foi visto como um processo que ajudaria o Brasil a se libertar e, de alguma forma, a ter realmente alternativas a essas parcerias tradicionais, a atualizar as nossas relações. A Ásia emerge para ser, a gente pode considerar que ela seja, o centro econômico do mundo. Então, talvez nada mais natural do que nós atualizarmos as nossas relações comerciais para dar uma importância maior para a Ásia. Do lado político, também esse processo de aproximação com a China foi visto como relevante, porque ele também contribuiu para a gente criar alternativas, para a gente conseguir criar processos de aumentar a voz do Brasil no exterior a partir da parceria com a China. O Brasil construiu, durante a década de 2001, bastante alianças políticas com países em desenvolvimento e a China estava presente em várias. A partir dos anos 2011 e 2012, a gente passou, além de buscar esse aprofundamento das relações comerciais, buscar também investimentos chineses aqui para o Brasil. Foi a partir daí que se aprofundou a busca, pelo menos a tentativa do governo brasileiro de cobrar mais da China investimento no nosso país. Isso teve a ver com um processo que aconteceu durante o aprofundamento dessas nossas parcerias comerciais. Qual é o problema, visto hoje, da parceria comercial entre a China e o Brasil? O problema é que é uma parceria comercial constituída por um padrão que muitos consideram ser um padrão norte-sul, porque o Brasil vende majoritariamente produtos básicos para a China. Dois terços das nossas exportações, mais ou menos, é composta de três produtos, petróleo, minério de ferro e soja. E a gente tem toda uma literatura latino-americana que vai dizer que a médio e longo prazo não é oportuno para o desenvolvimento que o país fique exportando bens primários. E aí a gente pergunta, não dá para mudar esse padrão? Hoje é uma pergunta que todo mundo faz. Por que o Brasil fica exportando bens agrícolas, fica exportando bens básicos para a China? E aí eu gosto de pegar um pouco, uma perspectiva de prazo, de tempo um pouco mais longa. Quando o Brasil e a China fecharam o primeiro acordo comercial entre eles, foi na década de 70, foi em 79, a China estava interessada em comprar maquinário do Brasil. Ela estava interessada em comprar calçados, produtos têxteis. E o Brasil queria comprar da China, naquele momento, carvão, mineral e petróleo. Ou seja, existia um padrão que era o contrário daquele que a gente vive nos dias de hoje. Então, o que aconteceu que essas coisas se alteraram? O que aconteceu é que na década de 80, o Estado brasileiro entrou em crise. A gente abandonou o nosso projeto de desenvolvimento nacional. Ele não foi substituído na década de 90 para um projeto sério. Enquanto isso, a China teve um projeto de desenvolvimento calcado no Estado, calcado em uma abertura, mas em uma abertura gradual. Isso fez com que o país se industrializasse e essas posições se invertessem. Quando veio a globalização produtiva da década de 80 e da década de 90, o Brasil não estava preparado. O fato foi que a gente se industrializou, mas a nossa economia não internalizou as capacidades inovativas, as capacidades de financiamento a longo prazo para sustentar esse processo. E aí a gente não resistiu à globalização. O Brasil da década de 90 é que Brasil? É o Brasil que ainda tem uma pauta de exportação que, na maioria, é formada por produtos manufaturados, mas é um país que está perdendo lugar nos fluxos mundiais de exportação. É um país que passa a ser reconhecido pelo mundo como sendo o celeiro. A Ásia passa a ser reconhecida no mundo como sendo a fábrica. Então, essa construção desse padrão que a gente vê nos dias de hoje, ele tem a ver com esse processo que é um pouco mais longo daquilo que a gente está enxergando agora. Quando a gente fala de pensar as relações Brasil-China, e aí o ponto mais problemático dessas relações, a gente aponta como sendo as relações comerciais, a gente tem que ver que essas relações do atual padrão, a forma como ele está hoje, ele é resultado de todos esses anos, de todas essas décadas, de construção da economia. Mudar esse padrão está além daquilo que pode ser comportado nas relações bilaterais Brasil-China. Isso tem a ver com a construção de um projeto de desenvolvimento que a gente precisa ter, até para saber o que a gente pode aproveitar do crescimento chinês. A gente não tem esse projeto. A China vai aproveitar a oportunidade que a gente está dando para que ela possa investir e se inserir no país. Falta do Brasil saber o que ele quer da China. A verdade é que a gente ainda não aprendeu a lidar com essas relações. Esse não é um problema que é um problema só do Brasil. Esse é um problema que, na verdade, é de muitos países. A China, hoje, é parceira comercial de mais de 100 países do mundo. Ela é a principal parceira comercial. Então, muitos países estão lidando com essa questão. E aí, para concluir, pensando o futuro das relações bilaterais, em termos econômicos, essas relações devem ser aprofundadas. É muito difícil pensar a alteração do padrão comercial, mas a gente vai receber, já está recebendo bastante investimentos chineses. E aí, dar uma direção para essas relações depende de a gente ter um projeto para fazer isso. Com relação ao lado político, aquelas alianças da década de 2000 foram muito importantes para dar mais voz para o nosso país. Nos dias de hoje, eu vejo que há um processo de esvaziamento político um pouco dos discursos que eram feitos no BRICS, até por conta de a gente ter um governo que, nesse momento, não é legítimo para discutir essas coisas, e que tem uma orientação de política regional, uma orientação de mundo, que não enxerga o Brasil como um polo de poder autônomo. E aí, o BRICS é importante como um instrumento para a gente pensar um mundo multipolar. E, se a gente não tem uma visão de mundo que a gente se enxergue como um polo autônomo, que a gente consiga construir isso, então, há um esvaziamento político. Agora, a professora Ana Tereza responde a pergunta do correspondente de Ópera Mundi. Existe alguma perspectiva real, concreta, de que Brasil e China negociem nas suas próprias moedas? Ou, talvez, não somente entre Brasil e China, mas também no âmbito dos BRICS? Isso já foi falado algumas vezes, mas existe alguma possibilidade real de que isso aconteça, seja entre Brasil e China, ou seja no âmbito dos BRICS? A outra pergunta é a seguinte. Sabendo que a China corresponde a quase 20% das exportações do Brasil, existe algum avanço para a diversificação das exportações do Brasil? Ainda estão presas as commodities? Com relação à possibilidade de utilizar as moedas locais para fazer transação entre Brasil e China, ou entre os países do BRICS. A China tem feito um processo de internacionalização do yuan, que é a sua moeda, nos últimos anos. A moeda chinesa entrou na cesta do FMI de moedas, entrou ao lado do dólar, do iene, do euro, na cesta que compõem os direitos especiais de saque do FMI, e tem se mostrado uma moeda mais ou menos estável ao longo dos últimos anos, o que reforça a possibilidade de que ela realmente possa ser uma moeda importante para fazer transações externas. Eu digo importante, mas a gente não deve pensar a internacionalização do yuan nesse momento como sendo um tipo de confronto ao dólar. Porque a China tem uma posição ambígua com relação a isso, que, ao mesmo tempo que ela quer isolar algumas relações, alguns fluxos comerciais e financeiros das variações do dólar, é o país que mais detém reservas internacionais em dólar, detém títulos da dívida norte-americana. Então, ao mesmo tempo, minar o papel do dólar não deve ser um objetivo que a China busque alcançar agora. Mas ela tem buscado fazer acordos cambiais com vários países para utilizar a moeda dela como forma de compensar essas transações. Então, ela tem com países da África, como Angola, tem com países aqui da América do Sul, como a Argentina, para que a moeda local possa, de alguma forma, ser utilizada para fazer essas transações. No âmbito do BRICS, nessa última reunião que teve agora em setembro, a China colocou disponível, vai disponibilizar 500 milhões de iuans para serem alocados em cooperação técnica, em cooperação econômica entre os países do bloco. Ainda é um volume pequeno, mas é um começo. A China vai começar agora a ofertar contratos futuros de petróleo, iuã, para países. Isso é importante para países, por exemplo, como a Rússia, como o Irã, que sofrem sanções dos Estados Unidos e que agora vão poder utilizar esses contratos futuros de petróleo denominados em iuã para contornar essas sanções. E aí, esses contratos, eles são denominados em iuã e eles são conversíveis em ouro na Bolsa de Xangai e na Bolsa de Hong Kong. Então, ele tem essa atratividade também para que os países possam usar. Então, existe a perspectiva e as conversas de tentar aumentar a utilização das moedas locais entre os países do BRIC. A China tem feito isso para países além dos BRIC. Nesse momento, o iuã é a moeda dos países que compõem o BRIC, que é a mais propensa, a mais adequada para a gente pensar como sendo uma moeda mais estável para ser utilizada internacionalmente. Mas são conversas que a gente precisa ver como vai evoluir. Existe esse processo, então, de ir pensando isso aos poucos. Isso está sendo feito. Com relação à segunda questão, que seria como pensar esse padrão comercial, se tem como mudar, como a gente vê isso, os esforços do governo brasileiro, eles têm sido no sentido de tentar cobrar da China de que ela compre bens de maior valor agregado do Brasil. E aí tem algumas discussões que a gente pode fazer isso. A primeira discussão é qual é a cesta de bens que a gente tem competitividade para oferecer para a China que tenha valor agregado. Essa cesta de bens é muito pequena. Os últimos acordos, Brasil-China, se vocês pegarem para ler, o que o Brasil está considerando bens de valor agregado para ser vendido para a China, basicamente são dois. Um é avião, aí a gente pode considerar realmente é um bem de valor agregado, o outro é a carne. Então, a carne é um bem de valor agregado se a gente for considerar agregado com relação à soja. Mas não é lá um bem de valor agregado tão alto. Então, o problema é que a gente não tem uma cesta de produtos que nós possamos oferecer com competitividade para a China. E aí, como eu disse, para mudar isso, a gente tem que mudar aqui dentro. A gente tem que pensar em políticas de desenvolvimento para a nossa indústria de atualização, que é o que não acontece. Então, eu vejo que esse padrão comercial tem muita pouca chance de mudar no futuro.